O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador João Corujinha e representantes da nova mesa diretora foram ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba para uma visita de cortesia ao presidente eleito do TCE para o bienio 2019-2020, o conselheiro Arnobio Viana. Nós temos que manter esse relacionamento para o bem da coletividade. O tribunal está de portas abertas para atender as reivindicações das câmaras de vereadores e a Câmara de João Pessoa deve manter essa liderança para orientar os vereadores do Estado. No encontro, a possibilidade de parcerias entre os poderes foi o assunto principal. É a nossa primeira visita aqui ao Tribunal de Contas, essa visita institucional com a mesa diretora, né? É importante o diálogo, conversa e orientação. Isso é muito importante para a Casa Legislativa, onde a gente vai manter essa parceria da parte de comunicação que vocês, acredito que a Câmara já tem, e dar continuidade e abrir para outras parcerias junto com esse órgão, que é o Tribunal de Contas. Nós temos a Escola de Contas, que está à disposição da Câmara para realizar cursos, para manter entendimentos. Nós temos o nosso centro cultural e a Câmara tem a sua TV Câmara, que pode também abrir os seus espaços para o nosso tribunal. Além do presidente da Câmara, estavam presentes o segundo vice-presidente, vereador Fernando Milanês Neto, e a primeira secretária, Elisa Virgínia.